E câmeras flagraram uma mulher sendo assaltada em plena luz do dia em Cachoeiro de Itapemirim. Moradores do bairro Independência estão assustados com os assaltos à luz do dia que vem acontecendo na região. Um dos roubos foi flagrado pelas câmeras de segurança de um edifício na rua Felipe Moisés. O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira. A filmagem mostra uma mulher caminhando pela rua. Uma moto com dois homens segue em direção a ela. O carona da motocicleta desce e ameaça a vítima, que entrega a bolsa. Além disso, o criminoso ainda vasculha as roupas da mulher para tentar encontrar outros pertences. Logo depois, sobe na moto e o comparsa acelera para deixar o local. Moradores do bairro reclamam que esse tipo de crime ocorre com alguma frequência. A polícia militar foi acionada neste caso, mas os bandidos não foram localizados. O caso é investigado pela polícia civil.